Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Um pinheiro de aproximadamente 25 metros de altura foi cortado na tarde desta sexta-feira na Avenida Getúlio Vargas. Segundo o proprietário da residência onde a árvore foi plantada, o risco de queda sobre a casa ou então sobre a rede elétrica, que fica muito próxima, fez com que houvesse a necessidade do corte. Na verdade a gente está com um problema desse desenvolvimento excessivo que teve essa árvore e pelos problemas da rede elétrica. Então qualquer vendaval, ainda mais nesse ano de Aninho, que vier a romper a rede elétrica vai causar muito estupro para a cidade. Então a gente achou melhor tirar a espécie do que deixar algum problema acontecer. Uma empresa de limpeza realizou o trabalho que contou com o apoio da CE e de bombeiros voluntários. A rede elétrica precisou ser desligada por duas vezes durante o serviço, por curto período de tempo. A Avenida Getúlio Vargas ficou bloqueada na quadra onde o serviço foi realizado. Durante a manhã, uma equipe da linha viva da CE esteve no local para fazer as podas iniciais. Música Música Música